Olá, muito boa tarde pra você no ar, o Nova Esportes aqui na Nova Nordeste, em dia de jogo da Seleção Brasileira e o Brasil joga em Fortaleza. A Seleção vai jogar às 4 horas da tarde contra o México e já temos manifestações em Fortaleza também. Daqui a pouco a gente vai trazer outros detalhes do jogo do Brasil contra o México pela Copa das Confederações e ainda as principais informações de Náutico Esporte e Santa Cruz pra você no programa. Estão aqui comigo Felipe Farias e Marcos André, o nosso Marquinhos. Agora a gente vai começar a falar sobre NBA, porque ontem à noite todo mundo parou na frente da televisão pra acompanhar a partida de número 6 da final da NBA. Mostra imagens pra gente do jogo entre Miami e San Antônio Esporte. O jogo foi em Miami, terminou 103 a 100 pro Miami. O jogo foi pra prorrogação espetacular, né Felipe? Palavra que circulava ontem, jogaça, jogaça, essa cesta aí que a gente tá vendo aí do Wayne Allen, faltando 5 segundos pra acabar a partida. Ele conseguiu fazer essa cesta de 3, empatou, levou a partida pra prorrogação e na prorrogação o Miami jogando em casa com apoio da torcida conseguiu aí vencer o Santo Antônio, forçando o sétimo jogo que vai acontecer amanhã, 10 horas também em Miami. Pra mim o Miami leva uma certa vantagem, desde que o regulamento está no esquema 2-3-2, que é dois jogos na casa do primeiro, três jogos na casa do adversário e depois nos dois últimos jogos voltando pra casa do primeiro mandante. Nunca houve um vencedor sem que o dono da casa perdesse esse sétimo jogo. A gente viu ali agora a última jogada, o último lance, faltava um segundo e meio pra terminar e o Santo Antônio ainda tentou uma reação. Na verdade, o Santo Antônio chegou do terceiro pro quarto, o Santo Antônio chegou a abrir 13 pontos de vantagem. O Miami empatou, levou pra prorrogação e conseguiu vencer o jogo, foi realmente espetacular. E devemos ter de novo um jogo espetacular na quinta-feira. E a participação da torcida é muito intensa, a torcida ajudou muito, Felipe, vaiando o Santo Antônio, principalmente naqueles lances livres, que as faltas são comuns, você faz a falta pra que o tempo pare e você continue com o tempo. E aí você vai ao adversário pra ele errar o lance livre. E em muitos desses momentos a torcida ajudou e o Santo Antônio errou. A torcida do Miami ajudou. Isso, principalmente no lance decisivo, faltando segundos, logo depois da fecha do Lembron James, que deixou a partida, diminuiu a vantagem pra dois pontos. O Santo Antônio teve um lance livre. O Leonardo perdeu um e converteu o outro. Se ele tivesse feito, dificilmente o Miami conseguiria levar essa partida pra prorrogação. Não fez, deu no que deu, o Miami empatou, prorrogação e vitória do Miami. Você pode acompanhar o nosso programa através do site da Seleção do Rádio, www.selecaodoradio.com.br Além de acompanhar aqui o nosso programa, você tem um conteúdo vasto sobre Copa das Confederações e também sobre os nossos clubes. Então, se tá na internet, acesse selecaodoradio.com.br Você também pode participar aqui do Novo Esportes, pelos nossos canais de interatividade, no Twitter, o twitter.com.br Seleção do Rádio, no Facebook nós temos também a fonteja da Seleção do Rádio e você ainda pode participar pelo celular interativo 9205-7900. A gente vai colocar na tela agora os jogos de hoje da Copa das Confederações. Tem jogo do Brasil e temos também um jogo aqui em Pernambuco. A Arena Pernambuco tá aí. Quatro da tarde, Brasil e México na Arena Castelão em Fortaleza. Sete da noite, Itália e Japão na Arena Pernambuco. Marcos André Marquinhos, prazer estar com você aqui. Prazer. Esses dois jogos, o que você acha que vai acontecer? Boa tarde, Vitor. Boa tarde, meu amigo Felipe. Eu acho que o Brasil, no jogo das quatro horas, das seis horas, o Brasil vence o México. Claro que vai ser mais difícil do que foi contra o Japão, mas a gente já vê o Brasil um pouco mais solto. A gente deve ver o Brasil um pouco mais solto, justamente porque repete a escalação. Quando você dá continuidade ao trabalho, continuidade a uma equipe, a tendência é crescer. Eu acho que o Brasil tende a evoluir nessa Copa das Confederações. Eu acho que vence o México. O México tem sido uma pedra no sapato do Brasil, né? Mas eu acho que o Brasil vence. O México não vence há bastante tempo. Eu acho que o Brasil vai voltar a vencer o México. Eu acho que tem tudo pra fazer uma boa partida diante da torcida do Fortaleza. Eu acho que é um jogo importante pro Brasil. O Brasil vencendo, só espera o resultado de Itália e Japão e já pode se classificar. Japão e Itália? O que você acha? Eu acho que Itália também. Acho que vai dar Itália também, porque Itália é uma equipe muito forte. Tem um sistema defensivo muito forte. Tem o Balotelli, que no primeiro jogo fez o gol da vitória. Acho que também vai ser um jogo difícil. Acho que o Japão vai ter que sair um pouco mais pro jogo, porque depende do resultado. Só a vitória interessa pro Japão. Se o Japão perder essa partida, tá fora praticamente da Copa das Confederações. Eu acho que vai ser um jogo difícil também pra Itália, mas eu acho que dá Brasil e Itália. Bom, se a Itália vencer, Felipe, isso significa que o Japão tá fora da Copa das Confederações. E por isso o técnico pretende abrir um pouco mais a seleção japonesa. Deixar um pouco mais exposta a seleção japonesa contra os italianos. Você acha que mesmo assim a Itália vence? Eu acredito, eu acredito. A Itália, individualmente falando e coletivamente, é bem superior ao Japão. São duas escolas completamente diferentes. O Japão, podemos assim dizer, é um futebol ainda muito recente. É do tempo de Zico pra cá que o Evoco tentou ensinar aos japoneses o futebol. Não acredito, não. Acho que a Itália, com a força da camisa pra tradição, vai vencer o Japão. Bom, esse jogo entre Itália e Japão acontece aqui na área, na Pernambuco. O governo do estado decretou ponto facultativo. A partir da uma hora da tarde, muitas escolas e entidades públicas e privadas vão liderar os funcionários pra acompanhar o jogo do Brasil e pra quem tiver ingresso, acompanhar depois às sete da noite o jogo entre Itália e Japão. Aliás, por falar no governo, ontem nós tivemos uma reunião com a imprensa pra anunciar mudanças no plano de mobilidade pra Copa das Confederações. Vamos ver. Quem vai para a Arena Pernambuco agora pode usar ônibus como transporte. A novidade faz parte de uma atualização do sistema de mobilidade pra Copa das Confederações e entra em operação a partir de hoje para o jogo entre Japão e Itália. O circuito vai contar com 120 ônibus e tem capacidade para levar 6 mil torcedores ao estádio. O ponto de saída é a frente do teatro da UFPE, onde o estacionamento da universidade vai ser aberto ao público. A passagem até a Arena custa 10 reais por pessoa e deve ser comprada na hora. O passageiro vai receber uma pulseira que garante o retorno logo depois do jogo. A operação começa a funcionar às duas da tarde e termina à meia-noite. O trabalho é organizado pela Secretaria Especial da Copa, em conjunto com a Secretaria das Cidades e recebe o apoio da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal e de voluntários. A nossa expectativa é que essas mil pessoas, essas 100 mil pessoas que utilizarem essa opção de ônibus a partir da UFPE, deixem de usar o metrô, consequentemente reduzindo a pressão sobre o metrô. O governo prevê um público de 36 mil pessoas para o jogo de hoje entre italianos e japoneses. Mais da metade vai usar o metrô para chegar. A orientação é para as pessoas procurarem uma alternativa ao trajeto usual. Informando com mais intensamente aos torcedores que eles podem chegar até a estação Camaragibe do metrô de táxi. A estação de Camaragibe é a última estação do ramal centro do metrô. Ou seja, lá os vagões se esvaziam. Então a pessoa pode chegar lá no táxi, pegar o metrô e sentar e retornar para a estação Corno e Damião. E lá na estação Camaragibe do é aquela operação que vocês já conhecem, que é pegar o circular gratuito, chegar até a arena e depois retornar na arena, também pelo circular gratuito, até a estação Corno e Damião. O que se espera é que hoje nós tenhamos uma mobilidade com menos problema. Muita gente reclamou do que aconteceu no jogo entre Uruguai e Espanha. Inclusive algumas pessoas desistiram de ir para o estádio, que é muito triste, né Martins? É Vitor, e principalmente aqui para o estado, tendo essa dificuldade, não só na mobilidade do estádio, mas também para as equipes também treinarem. Eu acho que é válida essa iniciativa, acho que eles estão reconhecendo que há erro, há falha e tentando corrigir. Tomara que hoje seja diferente do que a gente tem visto, né? Ou seja, o pessoal que está indo para o estádio, o pessoal que vai encontrar também no metrô, pessoas voltando do trabalho. Muita gente vai voltar, né? Que eles não tenham tanto tumulto como teve da última vez contra o jogo Espanha e Uruguai. Bom, daqui a pouco a gente volta a falar sobre Copa das Confederações com uma análise mais detalhada sobre a escalação do técnico Luiz Felipe Scolari para jogar contra os mexicanos. Agora a gente vai direto ali para o assunto do Náutico, porque já temos a chegada dos estrangeiros já com apresentação e Zé Theodoro à frente dos trabalhos na intertemporada. Zé Theodoro já começou a fase de treinos com os jogadores do Náutico. O novo técnico se juntou aos atletas em Natal para a intertemporada. A delegação registra a ausência do volante Carlos, que pediu para permanecer no Recife por problemas pessoais. Os dirigentes do Náutico negam que o jogador queira aumento salarial. O problema envolve chateação, depois que ele foi alvo de protestos da torcida. O dirigente Sérgio Lins promete resolver a situação com o jogador até sexta-feira. Na quinta-feira, o venezuelano Ângelo Penha viaja para Natal. Ele foi apresentado ontem e já assinou o contrato com o Timbu. Já o meia-argentino Diego Morales negocia um acordo com o Awale dos Emirados Árabes e vai precisar de dez dias para assinar contrato. A chegada dos estrangeiros cria uma nova necessidade entre os jogadores alvirubos. Será que eles sabem falar espanhol? Rapaz, eu sou mau-mau português, ainda bem mais ou menos ainda. Vamos ter que dar um jeito de se virar. Aprender um pouquinho espanhol, um pouquinho. Um pouquinho, né? Um pouquinho. Ah, com certeza o gesto, essas coisas aí, a gente enrola ele desde o campo. Vamos trabalhar da maior maneira possível para poder ajuntar o grupo mais ainda, para poder deixar o grupo bem fechadinho, bem unido e bem fortalecido. O Berlê é uma figura. Agora, essa questão do Diego Morales com o Awale é um pouco mais complicada do que se parece. O Náutico ontem explicou, como advogado do clube, que a questão envolve diretamente o jogador, o empresário dele e o clube dos Emirados Árabes. Mas o Awale mandou uma carta para o Náutico, que a gente vai mostrar para você agora, dizendo que o jogador cortou a relação com o Awale de maneira unilateral e que o clube entende que o Náutico é responsável também, inclusive, por uma futura indenização, se for o caso. E promete levar a questão à FIFA, Filipe. Cometendo o mesmo erro de novo o Náutico, né? Parece que não aprendeu. Primeiro foi o Lúcio Figueroa. Chegaram a anunciar nas redes sociais, mas na hora de apresentar, na hora de assinar o contrato, o jogador não ficou. Agora, a mesma coisa, né? Para mim, até pior. Apresentam, depois vê que o jogador tem algo com o clube da Arábia e agora leva o caso para a FIFA. Acho que a diretoria do Náutico tem que dar jeito nisso. A questão dele, Carlos. Ele ficou chateado que um grupo de torcedores chegou no carro dele quando ele estava saindo dos aflitos, balançou o carro, assustou o filho dele. Isso é difícil de resolver, né, Marquinhos? É, Vitor. Difícil porque envolve família, né? Envolveu família, o jogador já pensa duas vezes antes de tomar alguma decisão, né? No caso dele, Carlos. O filho dele é pequeno. Então, a dificuldade de um diálogo entre o torcedor e ele. Mas eu acho que isso pode ser resolvido com uma conversa. Se for isso, realmente, né? Porque existe a possibilidade também de ter sido descontentamento salarial. Ele queira um aumento, né? Isso tudo tem que ser conversado porque o Eli é um jogador importante. Ele sabe que deve ser titulado no time do Zé também. É um jogador que tem... É um dos líderes de campo. Então, o Náutico precisa resolver logo essa situação e reintegrar o Eli. O Eli é titular no time do Náutico e é titular na minha agenda hoje para acompanhar o jogo do Brasil, Portal da Picanha. Coloca as imagens para a gente lá na Zé Maria 911. O atendimento é personalizado. E é uma verdadeira covardia quando a gente olha isso aí, olha só. Que picanha deliciosa por R$ 51,90 para três pessoas. Temos maminha também lá, R$ 41,90. Galeta, filé, peixe, é de dar água na boca. Escolha o Portal da Picanha, na José Maria 911, no Ruzari. Telefone para entrega em domicílio, 3242-5001. Você viu aí o telefone na sua tela. E o Juninho Pernambucano, ontem, colocou no Facebook que concorda com os protestos pelo Brasil, com a indignação do que acontece em todo o país, com os problemas gerais do nosso país. E ele disse que os jogadores da seleção deveriam comprar essa briga da sociedade também. E deveriam, hoje, cantar o hino nacional de costas para a bandeira. O Juninho é um jogador bastante politizado, mas estar aqui com o Marquinhos, o ex-jogador, acho muito difícil os jogadores comprar essa briga, né? Os tempos são outros, né? Os tempos são outros. Acho que essa fase da democracia corintiana, da época do Socrates, acho que já passou, acho que os jogadores não iriam comprar essa briga com a CBS e com a própria FIFA. Uma briga boa, o duelo entre Thiago Silva e Forlão. Brama pra gente! A Copa é no nosso quintal. Brama Imagina Festa. Beba com moderação. Beba com moderação. A imprensa italiana noticia que Fábio Capello deve ser anunciado como novo técnico do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain perdeu o Carlo Ancelotti, que provavelmente vai pro Real Madrid, e deve anunciar o Fábio Capello, que estava na seleção da Rússia. Uma boa pedida pra você que vai construir ou reformar é procurar o material pra sua obra na WL. A WL tem a telha Brasilite. É a revendedora autorizada da telha Brasilite. Telha que cuida da saúde da sua família. Porque é a telha sem amianto. Amianto mata. E telha Brasilite é zero de amianto. Tá aí. Sem amianto dentro da lei. Além disso, uma série de produtos. Você tá vendo aí os fios, cabos, tomadas, lâmpadas de todas as qualidades aí. Tem o material pra pedreiro também. E tudo no menor preço e com a maior qualidade. WL Materiais pra Construção. Estrada da Batalha 1731. A gente vai direto agora com as notícias do Santa Cruz. A FIFA administra o estádio do Arruda pra treinos das seleções durante a Copa das Confederações. Inclusive, hoje pela manhã, uma delegação dos japoneses foi acompanhar como é que tá a situação do gramado do Arruda pra receber o treino dos japoneses amanhã. O problema é que o Santa não tá muito satisfeito com esse acordo, não. Estádio do Arruda. A casa tricolor emprestada à FIFA para treinos durante a Copa das Confederações. O acordo firmado deveria trazer melhorias para a estrutura do Santa Cruz. Mas o resultado parece decepcionante. Para o que a gente percebe do futebol, as melhorias foram muito poucas. Algumas coisas realmente foram feitas. Mas uma parte das benfeitorias vai embora depois da Copa das Confederações. No nosso vestiário, foi feito um nivelamento no piso do nosso vestiário e depois trocado a borracha. Alguns ar-condicionados foram colocados no vestiário mas são alugados e tão logo a FIFA saia, também vai retirar. O problema maior é a falta de local para treinamento dos jogadores do Santa. A reapresentação teve treino no vestiário do visitante no Arruda. Um estádio municipal em Camaragibe vai ser usado pelos tricolores. Mas as condições estão longe de serem ideais. Nada diferente do gramado do Arruda. A informação repassada à imprensa é que o campo de jogo foi mal tratado sob a administração da FIFA. Foi negada a autorização para a nossa equipe chegar próximo ao gramado do Arruda. Essa é a distância mais próxima que conseguimos chegar. Conversamos com um funcionário aqui do Santa Cruz que tem mais de 30 anos cuidando do gramado. E ele discorda do que foi feito para tentar melhorar a condição do campo. Não, não concordo. Porque primeiro choveu, né? Então na chuva o campo estava encharcado. Então meteu a máquina aí. Fiquei amassado todinho, né? O senhor acha que vai precisar de quanto tempo para recuperar? Estourando 15 dias. 15 dias se ninguém entrar nele. A liberação do Arruda está prevista para a próxima segunda-feira. E os tricolores esperam que a situação seja resolvida. Lógico que para a gente que faz parte do futebol a gente se sente até chateado, muito magoado com uma situação dessa. Imagina o pessoal da patrimonial que tem esse cuidado que é o cuidado máximo deles aí. Cuidado do fato de zelar pelo patrimônio do clube. Então aí como é uma situação interna não sei em que modo foi feito esse contrato mas espero que tenha um bom entendimento. espero que a empresa responsável e as pessoas que fizeram esse contato tenham consciência da importância que é o gramado do Santa Cruz para que façam melhorias e que minimizem esse prejuízo do Santa Cruz. O Marquinhos jogou no Santa Cruz e sabe que para o Santa perder o gramado é bem mais complicado que para os outros clubes, né Marquinhos? Porque o Santa não tem centro de treinamento. É, Vitor, e dificulta muito. Principalmente o Santa vai treinar Camaragibe, longe dos seus domínios, longe do seu estádio. E a dificuldade maior é essa, não ter o CT de treinamento. E o Zé Carlos, que é um cara que trabalha lá há muito tempo, ele conhece realmente o gramado. Eu tenho informações também que o gramado está com muitas falhas, muito buraco, Vitor. E nas laterais, principalmente, está faltando até grama. Eu acho que isso aí, como foi acordado antes das Copas de Confederações, se foi aceito isso, eu acho que não caberia agora fazer esse tipo de reclamação. Principalmente do ar-condicionado, né? O ar-condicionado, eu acho que eles disseram antes de qualquer acordo, qualquer situação, que o ar-condicionado, depois da Copa das Confederações, seria retirado, né? Eu acho que é válida a reclamação pelo campo, mas eu acho que pelo ar-condicionado, eu acho que eles estavam sabendo antes de acordar esse tipo de coisa, né? Mas o gramado está muito ruim, Vitor, muito ruim mesmo. E o Santa Cruz é totalmente dependente desse gramado, né? Ali que o Santa Cruz treina, ali que o Santa Cruz joga. Então, vai ser difícil, principalmente, essa locomoção. Hoje eu estive no Arruda, conversei com o técnico de Santa Cruz, o Sandro Barbosa, que outra vez falou sobre essa satiação do clube em relação ao campo, e revelou um detalhe interessante, hein? O Zé Theodoro foi pro Náutico, ligou pro Sandro, pro Sandro ser assistente técnico no Náutico. O Sandro declinou do convite e agradeceu ao Zé Theodoro, disse que agora está numa nova fase e que não pode abandonar o Santa. A gente falou aqui sobre Copa das Confederações. Nosso assunto, de novo, é a seleção brasileira. Coloca na tela pra gente a escalação do Brasil, time do Felipão. Júlio César, Daniel Alves, Thiago Silva, Davi Luiz Marcelo, Luiz Gustavo, Paulinho Oscar, Hulk, Neymar e Fred. Gosta dessa escalação, Felip? Não, pra mim o Hernandes tem vaga cativa nesse time. Não sei, já me perguntei várias vezes o que é que o Luiz Gustavo faz nesse time, mas eu não consigo, taticamente, eu não consigo enxergar nele o motivo pra ele ser titular. Pra mim o Hernandes devia ser titular ao lado do Paulinho. E o Lucas no lugar do Hulk? Não seria uma boa, Marquinhos? Não, não. Na minha visão, não. Na minha visão seria... O Hulk sairia do time, entraria o Fernando no lugar do Luiz Gustavo e o Hernandes no lugar do Hulk. Colocaria o Paulinho um pouco mais adiantado, porque o Paulinho e o Hernandes são jogadores que jogam quase como meia nos seus clubes, né? Tem essa função tanto de marcar como de atacar. E o Paulinho chega muito bem, tanto no cabeceio, pra finalizar. O Hernandes tem muita facilidade em trabalhar com ambas as pernas. É um jogador quase que completo, né? Eu acho que o Hulk e o Luiz Gustavo saíram desse time pra Fernando e Hernandes entrar. O adversário do Brasil costuma nos atrapalhar, mas o momento deles é ruim. O time tá mal nas eliminatórias da CONCACAF. E além disso, o Marcelo Bela Corre, que é o técnico, balança, hein? Olha a escalação do México. Perdeu pra Itália, mas endureceu o jogo contra os italianos no jogo do Maracanã. Tá aí o time do México, o principal destaque, Giovanni dos Santos, filho de brasileiros. E tá ali o Ticharito Hernandes, Felipe. Tem duas peças, né? Dois jogadores que individualmente merecem atenção, né? Por mais que o time, o conjunto, não esteja tão bem, o México tem esses dois jogadores que pode desequilibrar, pode dar trabalho ao time do Brasil. Antes do jogo do Brasil, às duas horas da tarde, você pode acessar o site do LeiaJá. LeiaJá.com e curtir um debate aí. O Felipe, o Marquinhos, a gente vai estar lá conversando sobre o jogo do Brasil, inclusive com a participação de repórteres do LeiaJá, que estão em Fortaleza e vão poder nos atualizar sobre as notícias da seleção e também sobre os protestos na capital cearense. Agora a gente fala sobre leite, porque leite é saboroso, leite é nutritivo. Agora tem aquele que é muito melhor, é muito mais sabor, mais rico em vitaminas, aquele que é mais, realmente mais leite. Esse é o leite camponesa com a marca Embaré, tá aí. Leite camponesa pra você. Pode ser desnatado integral ou instantâneo, mas leite tem que ser camponesa num supermercado mais próximo de você. E o jornal espanhol Marca disse que o Real Madrid pode fazer uma troca com o Corinthians. Mandar o Kaká pra pegar o Paulinha. O que vocês acham disso? É um sonho do Corinthians, né, o Kaká. Mas a gente sabe do alto valor que ele recebe lá no Real Madrid, o salário dele é muito alto. O Kaká também não tem interesse em deixar o Real Madrid, já que seu salário é muito bom e ele tem contrato. Então, assim, vai ser uma coisa entre diretorias pra tentar convencer o Kaká. Outra vez aquele duelo super especial. Uruguai Brasil, Thiago Silva contra Forlano. Brahma. A Copa é no nosso quintal. Brahma. Imagina a festa. Beba com moderação. Beba com moderação. Beba com moderação. E vai ter muita drama lá no Portal da Picanha. A gente vai acompanhar no Jogo do Brasil no Portal da Picanha. Pra encontrar a nossa equipe, a gente vai estar lá no Portal da Picanha com esse atendimento maravilhoso. Olha só. Uma hora dessa. Uma picanha maravilhosa dessa. É uma picanha gigantesca, hein? 51,90 pra três pessoas, mas acho que tem muito mais gente que pode comer isso aí. Atendimento especial, os pratos sempre aquecidos. Espetacular. Portal da Picanha no Luzarinho. Telefone é o 3242-5001. Se você não quiser ir lá pro Portal da Picanha, pode pedir a picanha e acompanhar o jogo na sua casa. Mostra pra gente as imagens de hoje pela manhã lá no Esporte. Treinamento dos jogadores. E a gente pôde ver uma imagem muito legal hoje. Foi uma ação social do Esporte. O Magrão recebeu lá um garotinho que tem uma deficiência e é louco pelo Magrão. E o Magrão recebeu com o maior carinho do mundo. Falou com o garoto, presenteou ele com uma camisa do Esporte. Vocês precisavam ver a alegria da mãe desse garoto e do próprio garoto com a recepção do Magrão, que personifica o clube, né? O Magrão já representa o Esporte muito, impressionante. O Magrão sempre muito simpático, sempre muito atencioso, principalmente nessas situações, né? O Magrão é um cara que se identifica muito com o clube. Eu vejo ele como um espelho pra outros rolheiros, né? A gente vê o Thiago Cardoso indo no mesmo ritmo que o Magrão. Os dois se conhecem, são amigos, mas o Magrão é o diferencial no Esporte. Eu vou até mais além, Martins. Acho que ele é referência não só no Esporte, mas nos três clubes daqui de Pernambuco. O Magrão é um jogador bastante respeitado pelas outras torcidas, com as irmãs, assim, o Náutico, Santa Cruz. Isso aí do Magrão já é esperado. É um exemplo dentro e fora de campo. Pois é, por falar em campo, o torcedor do Esporte vai lembrar daquela situação que ficou o Gramado com as fortes chuvas no jogo contra o Palmeiras? O Gramado tá passando por uma reforma. E o que se espera é que nunca mais se veja tanta água no campo do Esporte. 100 mil reais é que tá sendo gasto, é um trabalho semelhante ao que foi feito pra Arena Pernambuco. É difícil de acreditar, né? Porque o histórico ali da Ilha do Retiro, do Gramado da Ilha do Retiro, não é dos melhores. Eu prefiro esperar pra poder ver, porque já vi coisas ruins, mas como nesses primeiros jogos na Série B, foi lamentável a cena. Muita água. Mas é válido, né? Se realmente tá acontecendo, é válido porque, principalmente nesse período, muita chuva, alagamento e esses campos daqui precisam desse sistema de drenagem pra que não prejudiquem, né? O Esporte foi prejudicado, quase prejudicado nos dois jogos que jogou dentro dos seus domínios, né? Uma teve, conseguiu vencer e o outro não, né? Mas às vezes não dá tempo de reagir, porque aconteceu muita água, mas é válido. Se tiver realmente acontecendo, eu acho que é válido. Uma outra notícia pros rubro-negros é que o lateral Patrick, que foi do Náutico, contratado pelo Esporte, ainda não foi regularizado. O Esporte tá esperando um documento do Atlético Mineiro, que é o detentor dos direitos econômicos do jogador, pra poder regularizá-lo. Mas não tem problema nenhum. O Patrick tá treinando, inclusive viaja com o grupo. O grupo viaja agora, depois do almoço, pra intertemporada em Xangrande. Fica lá desta quarta até a próxima quinta. O Patrick vai assinar contrato com o Esporte. O Esporte não espera anunciar a contratação de um zagueiro, de um meio-campista e também de um atacante. Se você vai construir ou vai reformar, WL é um local pra você. Revendedor autorizado das telhas Brasilite, sem aliento. Qualidade com essa marca Brasilite. Você vai encontrar a telha Brasilite original, que garante a saúde da sua família na WL. E além das telhas Brasilite, também essa variedade de produtos com qualidade e também com o menor preço. Olha só, as lâmpadas aí pra você, material pra pedreiro também. Então os profissionais também podem procurar a WL Materiais para Construção na Estrada da Batalha. 1731 em Prazeres. Telefone de lá, 3816133. E a gente fala também sobre leite, né? Afinal de contas, leite é saboroso. Leite é sinônimo de vida, na verdade, né? Todo mundo gosta de leite. Agora leite tem que ter qualidade. E a marca de leite é essa que a gente vai mostrar agora. Camponesa, com a qualidade em baré. Leite é camponesa, muito mais saudável, muito mais alimento, muito mais rico em vitaminas. Leite camponesa, cuide da saúde da sua família. Compre leite camponesa, desnatado, integral ou instantâneo, num supermercado mais próximo de você. Filipe Farias, vamos ao jogo da seleção, né? E que a seleção vence o México. Acho que vence pra ficar apertado 2x1 pro Brasil. Marquinhos, confiante? Confiante na vitória do Brasil. É isso aí. E se o Brasil vencer, consegue, né? Tudo indica que consegue a classificação antecipada na Copa das Confederações. Vamos acompanhar os detalhes e trazer outras informações pra você amanhã aqui, ao meio-dia, no Novo Esportes. Obrigado pela companhia. Até amanhã.